Música Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou as suas histórias de carreira. Histórias de fracasso que depois vieram a abrir novas oportunidades na vida de vocês. Lá no vídeo que eu falei sobre como eu fui demitido no meu primeiro dia de emprego como programador. Também agradeço a todos os feedbacks da nova... Eu não vou falar novo cenário, mas no novo posicionamento da câmera. Eu aumentei um pouco a luz hoje e a única coisa que eu não estou gostando é que eu tenho que vir até aqui, ligar a câmera e ficar muito longe para ver como está o enquadramento. Mas vamos falar de algo importante se você quer ter sucesso na sua carreira na tecnologia. Ok, agora sim. Agora a gente está com o microfone melhor aqui. Vamos falar um pouco sobre side project, ou do português. Projeto paralelo. Se você quer explorar novas ideias, quer exercitar a sua criatividade, quer aprender uma nova linguagem de programação, quer aprender uma nova tecnologia, quer fazer uma renda extra, quer aumentar a sua rede de networking, quer aumentar a sua visibilidade e assim ser indicado para novas oportunidades de emprego, side project é uma das melhores respostas. No mercado de música, um side project, um projeto paralelo, é quando uma banda decide, sei lá, se aventurar num novo estilo musical, lançar um EP, ou um dos membros da banda decide fazer um projeto solo, né? E na área de tecnologia, nós também, como pessoas programadoras, buscamos side project para nos reinventar e também para manter a sanidade, né? O YouTube, por exemplo, é um side project para mim. E não é que eu esteja insatisfeito com o meu atual emprego, como eu já compartilhei em outros vídeos, hoje eu estou mega realizado trabalhando num projeto foda como o Disney+. Mas eu preciso de algo além de uma motivação paralela para que eu possa continuar estudando coisas que não necessariamente eu vou aplicar no meu projeto atual. E side projects para mim sempre foi uma maneira de fazer isso. No meu caso, eu quero aprender novas habilidades, né? Habilidade de comunicação e novas tecnologias, a gente também aprende a programar com coisas que eu não atuo aqui no canal, quando eu estou gerando conteúdo, então eu aprendo novas tecnologias. E também gerar conteúdo me dá uma visibilidade, né? Criar projetos, open source também me dá uma visibilidade. Então, vamos começar por aí. A primeira coisa que vocês precisam tentar descobrir é qual que é a tua motivação, né? Por que que tu deveria começar um side project? E já já eu vou falar sobre como que tu pode continuar no side project até terminar ele. Porque também iniciar vários side projects, fazer portfólio que na verdade nunca foi ao ar, não vai te ajudar muito numa primeira oportunidade de emprego ou a se desenvolver na tua carreira. Pode te ajudar, claro, a desenvolver as tuas habilidades técnicas, mas não necessariamente isso vai te ajudar a desenvolver a tua carreira. E falando em motivação, provavelmente tu não vai concluir a grande maioria do side project que tu vai começar. E eu falo isso com alguém, com autoridade, tá? Eu falo isso com autoridade de alguém que trabalhou 15 anos já nessa área de desenvolvimento de software, já iniciou centenas de projetos e terminou tipo meia dúzia em 15 anos. Então, é algo na nossa área super normal, tá? Programadores iniciarem projetos, mas não acabar esse projeto, não dar continuidade. Então, vamos falar um pouco sobre quais são os motivos que isso pode acontecer e como vocês podem evitar que isso aconteça. Mas antes, deixa eu fazer uma propaganda aqui de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no canal, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para ti, tá bom? Aqui no canal, para quem te risou do nada, meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano, e eu compartilho um pouco das minhas histórias na carreira de tecnologia, mas eu também inicio projetos, tá? E documento todo o processo de criação desses projetos. Então, no momento, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Memo. O Memo é um aplicativo que vai ajudar pessoas desenvolvedoras a conectar todo o conhecimento que se aprende num curso na prática. E fazendo isso antes da prática, né? Praticando com pequenos desafios diariamente. Desafios que vão exercitar o teu raciocínio prático, tá? Vai ser um aplicativo de flashcards, tecnicamente falando. Ele se chama Memo, e ele está sendo documentado a criação dele aqui no canal, tem uma playlist que vocês podem conferir. E o Memo, ele só está sendo possível por conta de um apoio que a gente está recebendo do Discover, da Rocket City, e do podcast Startup Life, tá? Então, se tu está aí buscando expandir o teu conhecimento técnico, Discover, tu vai encontrar o link aqui na descrição. Se tu quer um podcast para escutar enquanto programa, Startup Life, um podcast de carreira, tecnologia e negócios, empreendedorismo, tá bom? Também, se tu não tem tempo para acompanhar todos os vídeos que a gente lança aqui no canal sobre a documentação desse aplicativo chamado Memo, tu pode se inscrever na nossa newsletter que é enviada através do Pingback. Então, o link vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá e tu recebe artigos técnicos sobre o desenvolvimento desse projeto. Mas lá, vamos lá. Vamos falar sobre side projects. Como que tu pode terminar o teu side project e faturar aí sete dígitos em seis dias? Não, seis dígitos em sete dias. Provavelmente, tu não vai faturar, tu não vai gerar muita renda do teu primeiro side project, não provavelmente nas primeiras semanas ou dias, tá? O meu primeiro side project foi um aplicativo de finanças pessoais. Eu já falei aqui no YouTube, eu consegui faturar mais de 100 mil com esse aplicativo, tem toda a história de como isso aconteceu. Vai ter uma card aqui em cima, tu pode clicar e ir lá conferir. Mas é meio raro e também não levou dias ou semanas, né? Foram anos de aperfeiçoamento daquele aplicativo e também de aprender como monetizar um aplicativo. Mas como a maioria dos projetos paralelos, a gente vai ter uma ambição, a gente vai ter um motivo. Então, primeira coisa, ache o teu motivo. Qual que é o motivo pelo qual tu quer lançar o teu projeto? E é bem comum que assim, no início desse teu projeto, tu vai ter uma alta motivação. Tu vai estar mega motivado e aí tu vai conseguir priorizar esse projeto frente a outras tarefas. Tu vai conseguir trabalhar muitas horas porque tu está mega motivado e é divertido. Tu vai fazer isso nos finais de semana, tu vai fazer isso depois do teu horário de trabalho. E nenhum problema vai te impedir de tocar esse projeto, porque tu está mega motivado. Mas depois de algum tempo, depois de alguns dias ou algumas semanas, a motivação vai diminuir, tá? E é nesse momento que tu precisa achar maneiras, né? Tu precisa encontrar técnicas para continuar trabalhando nesse side project. Eu já vou falar sobre alguma delas. Vocês vão identificar esse momento de falta de motivação. Não vai ser tipo assim, de uma hora para outra. É uma coisa que vai acontecer um pouquinho a cada dia, tá? Vai ter um dia que tu vai deixar de fazer para fazer uma outra coisa pessoal tua. E aí, tu vai voltar, sei lá, três dias depois de não ter tocado nesse projeto. E não vai mais ter o contexto de onde tu parou. Tu vai ter retrabalho. Então, essa falta de motivação que eu estou falando que vai chegar em algum momento para ti, quando tu está criando um projeto, ela não é bem crystal clear. Ela não é bem clara para ti, tá? Ela acontece gradualmente. Então, tu vai conseguir identificar isso quando tu ficar dias sem mexer nesse teu projeto. Tu tentar voltar para ele e tu ver que tu está faltando um pouco de contexto de como continuar. E é nesse momento, então, que tem que levantar uma bandeira e se organizar. Quais são os desafios, então, de trocar um projeto paralelo? O primeiro deles é ter uma ideia, tá? Nada disso que eu estou falando aqui vai ser útil se tu não tiver a motivação para iniciar. Depois vai ter a troca de contexto, como eu falei. É tu, conforme for perdendo a motivação e sem perceber que isso está acontecendo, tu ficar dias sem mexer naquele projeto e quando voltar não ter mais o contexto. O perfeccionismo. Então, é o projeto que nunca tem fim porque tu nunca acha que ele está pronto para ser apresentado para alguém. Falta de foco, falta de tempo e tudo isso está ligado com a falta de motivação e tu deixa de priorizar esse teu projeto. Se o teu histórico inclui múltiplos projetos iniciados e todos eles ambiciosos, mas que nenhum foi concluído, eu fortemente recomendo tu a começar por algo pequeno, tá? Então, isso é válido para todo mundo que está querendo começar um projeto, mas principalmente para quem já tentou iniciar outros side projects. Provavelmente esses outros projetos que tu tentou iniciar eram muito ambiciosos, muito grandes. Então, tu tem que ou dividir ele em pequenas partes, ou já pensar num projeto mais simples para ser o teu primeiro projeto concluído. Agora, compartilhando um pouco das técnicas que eu utilizo para me manter focado nos projetos, tá? A primeira delas é criar um espaço para mim, tá? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, quando eu vou escrever algo aqui para o canal, um vídeo que eu vou gravar, é pegar o meu notebook e sentar no sofá. Então, eu saio do meu ambiente profissional de trabalho, do meu trabalho, e quando eu vou fazer algo do meu side project, eu saio desse ambiente, eu preparo uma xícara de café, e eu sei que quando aquele café esfriar e eu nem tomei ele, eu sei que está rendendo. Então, assim, cria um ambiente para esse teu side project, tá? E começa a criar uma rotina e um hábito ligado a ele. No meu caso, eu gosto de tomar um café, eu gosto de sentar no sofá, eu me sinto mais descontraído, eu sinto que eu estou fazendo algo extra, tá? Eu podia estar no sofá vendo uma série, mas não, eu estou ali trabalhando. Então, isso é algo que me dá motivação. Então, tenta encontrar o que te dá motivação, talvez seja, sei lá, se está um dia ensolarado, sair para a rua para pensar e caminhar, ou talvez seja ir em uma cafeteria. Agora, não dá para fazer isso, obviamente, mas tenta achar, então, e montar um ambiente que quando você entra nele, você sabe que vai entrar no flow, que você vai focar. A segunda dica mega importante, se você quer terminar um projeto, é pensar pequeno e dar pequenos passos, tá? E é importante vocês evoluírem no projeto todos os dias. Então, antes de iniciar o teu trabalho nesse projeto, é mega importante você colocar um objetivo, tá? O porquê que você vai dedicar essas horas de trabalho, o que você quer concluir. Pode ser a criação de um botão, a criação de um componente, finalizar uma documentação, finalizar um roteiro de um vídeo, ou um artigo que você quer publicar. Então, tenha um objetivo, tá? E sinta que você tem que ficar ali até terminar esse objetivo, ou então reformular o objetivo. É importante que você entenda também que você vai ser interrompido, tá? Interrupções vão acontecer. A questão é o que você faz para depois voltar com o contexto certo. Então, se você está encerrando o seu dia nesse side project, ou você foi interrompido por um terceiro, é mega importante você pegar um tempo para anotar onde que você estava, qual era a sua linha de raciocínio, o último pensamento, a última ideia que você teve no projeto, tá? Cria uma notas, um bloco de notas para esse projeto. Ainda falando em interrupção, uma das coisas que ajuda bastante é criar um perfil separado na tua máquina, tá? No teu computador, no teu notebook. Tenha um profile ali, cria um usuário onde tu consiga montar o ambiente e deixar aquele ambiente sempre montado, tá? Então, tu vai trabalhar no teu atual emprego ou tu vai usar o computador pessoalmente num usuário e tu cria um usuário para esse teu side project ou para que tu possa desenvolver essas coisas. Pelo menos isso me ajuda, tá? Organizar e separar os meus documentos para que quando eu ligue o computador, ele já inicie do último ponto que eu parei. Tu também pode criar uma máquina virtual se tu sabe fazer isso. Pode te ajudar muito na hora de voltar e subir o ambiente de desenvolvimento se for um projeto envolvendo programação. Ainda envolvendo programação, uma das coisas que vocês podem fazer é tentar sempre reutilizar e ter menos retrabalho, tá? Então, se tu vai trabalhar muito com uma ferramenta, tenta declarar ela como variável de bench, cadastrar no path para que ela sempre esteja disponível em qualquer terminal, em qualquer prompt daquele teu usuário, tá ligado? Então, monta o ambiente, configure e diminui a fricção de quando tu precisar voltar, porque tu vai ser interrompido e tu precisa voltar e voltar da forma mais fácil possível. Penúltima dica, acorde às 5 horas da manhã, tá? Não, estou brincando. Isso é algo que eu não faço. Eu já tentei fazer, mas depois eu percebi que 5 horas o horário não é o principal, mas sim o fato de tu focar nas tuas coisas antes de focar, nas tuas coisas que tu priorizou, antes de fazer algo que outra pessoa considera prioridade, tá? Então, por que todo mundo fala das 5 horas da manhã e acordar mega cedo? É pelo simples fato de tu conseguir fazer as tuas coisas antes de fazer as coisas que os outros estão priorizando para ti, tá? Então, tenta fazer isso no side project também, tenta fazer ele antes do expediente, se tu já trabalha. Eu acho que isso pode te ajudar. Mas claro, cada um tem a sua rotina, cada um tem, sei lá, os seus hábitos. O importante é tu entender que tu vai precisar, talvez, replanejar os teus hábitos e mudar um pouco eles, tá? Isso pode começar por acordar e iniciar o teu dia mais cedo, não precisa ser 5 horas da manhã. A última dica aqui, e para mim uma das mais importantes, tá? É crie um deadline. Um deadline é tu saber o que tu quer entregar e quando tu quer entregar, tá bom? E o mais importante do deadline é que quando tu quer entregar, pode ser mais fixo na tua cabeça do que o que tu quer entregar. Isso vai te ajudar com aquela questão que eu falei do perfeccionismo, né? De tu nunca achar que o projeto está pronto. Então, se tu botar um deadline, eu vou entregar algo em 3 meses, tu pode diminuir o que tu vai entregar, se tu ver que não vai dar para entregar tudo em 3 meses, mas entregar, tá ligado? Fazer um release, fazer uma versão alpha do teu aplicativo, uma versão beta do teu aplicativo, colocar na loja ou usar algum serviço de distribuição de pacotes, né? Para usuários beta, mas botar o teu projeto na mão de alguém. Porque não tem algo que vai te dar mais motivação para continuar trabalhando o teu projeto, colocando energia, do que colocar o teu projeto no ar, tá? Muitos de vocês iniciam projetos e esse projeto nunca vai ao ar. E eu vejo muita gente falando assim, empresas não consideram projetos pessoais como experiência de trabalho. Sim, porque provavelmente teu projeto pessoal nunca foi ao ar, nunca teve usuário, nunca virou um projeto de fato, tu nunca teve que receber um feedback de um usuário, corrigir um bug porque alguém está usando o que tu criou. Então, claro que as empresas não vão considerar um projeto que ninguém nunca usou, que tu só criou aí na tua máquina, como uma experiência profissional. Mas o teu side project pode sim te ajudar na primeira oportunidade de emprego, se tu der vida a ele, tá? Então, é mega importante setar um deadline, colocar um deadline para o teu projeto e entregar algo. Se tu está buscando inspiração para começar o teu primeiro projeto, eu te recomendo ver esse vídeo aqui que eu fiz entrevistando o Zeno Rocha, o criador de um dos temas, o Dracula Team, mais famoso do mundo. E agora que tu já é inscrito no canal, eu te vejo com certeza no próximo vídeo. Eu espero que o foco tenha ficado bom, eu não enxergo nada daqui do que eu estou gravando, mas vocês disseram que esse ambiente tinha ficado legal, então vamos torcer que sim. Tchau, 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 tchau.